OVNIs nos Estados Unidos, no Canadá, balão chinês abatido, afinal, o que que tá acontecendo? Já temos um pronunciamento por partes americanas e chinesas, então pra você ter um bom entendimento da situação, vamos começar traçando o histórico dos acontecimentos. Tudo começou no dia 4 de fevereiro, quando os Estados Unidos identificou e abateu um balão chinês espião, flutuando sobre a costa da Carolina do Sul, em uma tentativa de vigiar os locais estratégicos na área continental dos Estados Unidos. Como foi anunciado pelo secretário de defesa americano. Nesse momento, o governo americano suspendeu os voos nessa região como uma medida de esforço de segurança nacional e classificou o balão como uma clara violação da soberania dos Estados Unidos. Cinco dias depois, na quinta-feira, 9 de fevereiro, radares americanos detectaram um objeto sobrevoando o Alasca. E no dia seguinte, na sexta-feira, dia 10, esse objeto, tido como do tamanho de um carro pequeno, foi abatido por um caça F-22, conforme ordenado pelo presidente americano, Joe Biden. Mas as autoridades disseram que o objeto não era semelhante em tamanho ou forma ao balão. Sábado, dia 11 de fevereiro, um novo objeto voador foi detectado, dessa vez no Canadá. E a pedido do presidente do Canadá, os Estados Unidos enviou outro caça F-22 pra também abater esse. Ainda no sábado, uma anomalia foi identificada pelos radares americanos acima do estado de Montana, mas não foi encontrado nada. No domingo, outro objeto foi identificado nos Estados Unidos, sobrevoando perto de Michigan, acima de um lago, e foi abatido por um caça F-16. Ainda no domingo, a China relatou o avistamento de um objeto voador não identificado sobrevoando uma cidade costeira do país. E então, a China também abateu o objeto. Então, afinal, o que são esses objetos voadores? Segunda-feira, 13 de fevereiro, o senador americano Chuck Schumer pronunciou dizendo que esses objetos são realmente da China. E eram versões pequenas dos balões espiões chineses. E ainda afirmou que os chineses foram pegos mentindo e que essa descoberta é um verdadeiro retrocesso para eles. A Força Armada dos Estados Unidos até o momento não confirmou a afirmação do senador. E diz ainda que não conseguiram identificar os objetos abatidos. Os Estados Unidos e o Canadá seguem no atual momento em busca dos destroços desses objetos para identificar com precisão do que se trata. O governo chinês respondeu dizendo que eram apenas balões meteorológicos e que não tinham fins de espionagem. E disse ainda que o objeto que a China também avistou também será investigado. Por enquanto, o que tenho para passar é isso e em breve trago mais informações. Então acompanhe Achei Saturno.